Há nove anos, eu era um psicólogo tradicional, atendia em uma clínica médica, psicológica, recebia pacientes com queixas de ansiedade, depressão, de estresse, mais que provavelmente ninguém de vocês conhece, sofre disso. Enfim, eu tinha escolhido a psicologia como a minha carreira porque eu tinha como objetivo tentar ajudar um pouco a aliviar o sofrimento das pessoas. Mas aí foi em 2006, a minha vida mudou a partir da leitura de um livro. Naquele ano, eu conheci pela primeira vez a psicologia positiva. E o livro que eu li foi o livro Felicidade Autêntica, escrito pelo fundador do movimento, o psicólogo e pesquisador Martin Seligman. Naquele momento, eu descobri uma coisa. Eu descobri que a psicologia podia ir além do que apenas reduzir o sofrimento humano, que já é muita coisa. Mas a psicologia podia, de fato, ajudar efetivamente a aumentar ou promover mais felicidade na vida das pessoas. E uma das coisas que eu descobri naquele ano é que diminuir a infelicidade não é a mesma coisa que aumentar a felicidade. Pode parecer estranho para alguns de vocês, mas eu vou dar alguns exemplos. Na década de 1980, foi lançada essa medicação, o Prozac. Teve uma ampla divulgação comercial. E ela ficou conhecida, foi apelidada de a pílula da felicidade. Tinha campanhas para você tomar todos os dias, celebridades diziam que usavam. Mas a grande verdade é que o Prozac não é uma pílula da felicidade. É um medicamento que está incluído na categoria dos antidepressivos. E é exatamente isso que ele faz, e faz muito bem. Ele combate ou ele reduz os sintomas da depressão. Mas se você não sofre de depressão, se você não sofre de nenhum transtorno mental, e você tomar essa medicação, você não vai ficar mais feliz. A sua vida não se tornará mais feliz. O que acontece é que a biologia e a química da felicidade é diferente da biologia e a química da infelicidade. Os circuitos do cérebro que regulam o prazer são diferentes dos circuitos que regulam o desprazer e a dor. Inclusive, você pode ativar os dois ao mesmo tempo. Quem é que de vocês já não sentiu alegria e tristeza ao mesmo tempo? Quem já mudou de país, casa, cidade, sabe o que é isso. Então, é possível. Naquele momento, eu tive um dos momentos que a psicologia positiva chama de momentos definidores. São momentos que você define ou redefine a sua vida, suas metas, seu propósito de vida. E eu redefini o meu propósito de ajudar a aliviar o sofrimento humano para ajudar a promover a felicidade humana. A psicologia positiva é um campo científico dentro da psicologia que foi fundado em 1998. Portanto, tem apenas 16 anos. É um campo relativamente novo. Foi fundado por esses dois pesquisadores, professores americanos, Martin Seligman, da Universidade da Pensilvânia, e esse colega, que tem um nome bem fácil de pronunciar, de origem, família húngara, Mihaly Csikszentmihalyi. O Seligman foi um dos pioneiros no estudo do otimismo. E o Csikszentmihalyi desenvolveu o conceito e a teoria de flow, estado de fluxo, que depois se tornou meu tema de mestrado. O Seligman, em 1998, foi eleito presidente da Associação Americana de Psicologia. Ele ainda não havia fundado a psicologia positiva. Quando ele foi presidente, ele revisitou as missões originais da psicologia. E ele viu que a psicologia tinha três missões. Um, curar as doenças mentais. Dois, tornar mais feliz a vida das pessoas. E três, identificar e cultivar os talentos humanos. Mas o que aconteceu é que, depois da Segunda Guerra Mundial, por conta da quantidade de pessoas, pacientes, com transtornos de estresse pós-traumático, síndrome do pânico, fobias, depressão, a psicologia passou a adotar um modelo médico de diagnóstico e tratamento de doenças. E passou a se focar, predominantemente, na missão número um de curar as doenças mentais, deixando um pouquinho de lado as duas outras missões. E o Seligman, quando viu esse cenário, então, ele pensou em resgatar isso. Eu, no meu mestrado, fiz uma busca, então, de quantidades de artigos científicos em publicações internacionais, no período de 1970 a 1998, quando a psicologia positiva surgiu. Usando a palavra-chave happiness, ou felicidade, encontrei 2.745 publicações científicas. Com a palavra depressão, 69.316 artigos. São mais de 20 vezes mais artigos sobre depressão do que sobre felicidade. Então, esse era o cenário da psicologia naquela época. O que é a psicologia positiva, então? Tem muitas definições, a ciência que estuda felicidade, a ciência que estuda o que faz a vida valer a pena ser vivida, mas a definição oficial, que está lá no site, Universidade da Pensilvânia, Centro de Psicologia Positiva, é essa aqui. Psicologia positiva é estudo científico das forças e virtudes que permitem aos indivíduos, organizações e comunidades atingirem seu desenvolvimento pleno. Esse campo está baseado na crença, ou na premissa de que as pessoas querem viver uma vida feliz, significativa e plena, e que elas querem também cultivar o que elas têm de melhor dentro de si. A Sônia Lubomirsk é uma das pesquisadoras mais importantes na psicologia positiva hoje. Ela se formou em Harvard e é professora na Universidade da Califórnia. Ela recebeu um prêmio de psicologia positiva em 2002 e, logo em seguida, foi contemplada com uma bolsa de um milhão de dólares do Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos para estudar o que é que determina a felicidade. Ela fez um grande estudo de meta-análise, coletando centenas de pesquisas, não só da psicologia, mas também da biologia, das ciências sociais. E ela chegou, então, resumindo em três grandes fatores. O primeiro fator seria o fator genético. O fator genético é responsável por 50% da variação dos nossos níveis de felicidade. Portanto, existe um peso genético muito forte que está ligado ao nosso temperamento biológico. 10% dos nossos níveis de felicidade são determinados pelas circunstâncias. O que é circunstância? Seu nível de renda, seu nível de escolaridade, a região que você nasceu. A gente tem a ilusão de quem mora na Califórnia, mais feliz do que quem mora na Dinamarca. Não é assim. Então, essas condições, elas impactam as circunstâncias. A gente pensa que as circunstâncias impactam muito mais. Na verdade, elas impactam, mas temporariamente. Depois disso, o efeito passa. Então, efetivamente, por isso que são fatores influenciadores da felicidade crônica, que ela chamou, o que efetivamente é duradouro? Isso resta 40% para o que ela chamou de atividades intencionais. Ou seja, 40% da nossa felicidade é determinada pelos nossos pensamentos, pelos nossos comportamentos, pelo seu modo de pensar, pelo seu modo de agir. Se a genética é muito difícil de mudar, as circunstâncias dão muito trabalho para um benefício não muito grande, as atividades intencionais é onde eu mais facilmente consigo mudar, não é tão fácil assim, mas é onde é mais facilmente possível de mudar, e você tem um grande benefício. Então, a psicologia positiva passou a desenvolver técnicas, exercícios, intervenções, práticas, nós chamamos de intervenções positivas, para aumentar a felicidade. São intervenções que trabalham com a gratidão, que trabalham com o otimismo, trabalham com a esperança, com a resiliência, trabalham com a coragem, trabalham com o amor, com o paixão. E aí essas técnicas podem ser agrupadas em três caminhos, que a psicologia positiva, então, propõe para a felicidade autêntica. Primeiro caminho chamado vida prazerosa, segundo caminho chamado de vida engajada, e o terceiro caminho, vida significativa. A vida prazerosa está focada nas emoções positivas. É tentar vivenciar o máximo de emoções positivas e minimizar as emoções negativas. Minimizar, mas não eliminar. Por quê? Porque as emoções negativas, elas são necessárias e elas são importantes em muitas situações. Mas, muitas vezes, a gente vive emoções negativas desnecessariamente. E é importante que a gente tente, então, aumentar a quantidade de vivências positivas. Se eu perguntar pra vocês qual seria uma imagem, uma fotografia, um retrato de uma pessoa muito, extremamente feliz, provavelmente seria uma imagem mais ou menos como essa, uma pessoa pulando de alegria, eufórica, muito alegre. Mas, se eu for lá no Oriente, lá no Japão, onde eu morei três anos, por exemplo, perguntar qual é a imagem da felicidade, você vai ter uma imagem mais ou menos parecida com isso. Não tem nada a ver com essa grande euforia, mas é algo como serenidade, tranquilidade, paz de espírito. Essas duas maneiras de pensar a felicidade são duas emoções, dois tipos de emoções que são positivas, são diferentes, mas são positivas. E a psicologia positiva não prescreve que você deve ir mais por uma ou mais por outra, mas sim que você deve tentar vivenciar ao máximo. E aí, isso pode ser colocado como se fosse numa balança, de fato, o nome é chamado balanço afetivo ou balanço hedônico. De um lado, você coloca emoções positivas, por exemplo, alegria, serenidade, gratidão, esperança, inspiração, amor. E, do outro lado, emoções negativas, como, por exemplo, a tristeza, o medo e a raiva. Os psicólogos foram, inclusive, tentar quantificar, chegar no número, de qual seria uma proporção bacana entre emoções positivas e negativas. Muita gente pensa que uma vida equilibrada é uma vida que tem igual proporção de emoções positivas e negativas. Mas as pesquisas indicam que, na verdade, quando a pessoa tem um para um, 50%, 50%, geralmente são já pacientes em estágio de depressão leve. A depressão grave seria quando ela tem mais emoções negativas do que positivas. Uma pessoa mediana que não está nem feliz, nem feliz, ela tem uma média de duas emoções positivas para uma negativa. E as pessoas felizes têm uma média de três emoções positivas ou mais para cada uma negativa. Então, a ideia é a gente tentar chegar nesse número e vivenciar três emoções positivas para cada uma negativa. Se eu transformar isso em porcentagem e pensar, por exemplo, no trabalho, seria como se você vivenciasse 75% do seu tempo durante o trabalho de atividades que você gosta, atividades prazerosas, atividades que te trazem satisfação, e 25% para aquelas atividades que não são legais, que são chatas às vezes, mas que fazem parte, são alças do ofício e precisa fazer. Então, essa seria uma proporção bacana. O segundo caminho é a vida engajada. A vida engajada. Se na vida prazerosa busca-se um estado emocionalmente positivo, na vida engajada o que se busca é um estado mentalmente positivo. Isso tem um nome na psicologia positiva, chama-se flow, que significa fluir em inglês, é o estado de fluxo da consciência. O flow justamente foi descoberto pelo Mihaly Csikszentmihalyi, que é o cofundador da psicologia positiva. E ele teve esse insight no doutorado dele, em 1965, quando o doutorado dele era sobre criatividade. E ele estava pesquisando, ele estava observando pintores durante o seu processo de pintura. Aqui eu trouxe uma fotografia do Jackson Pollock, que quando ele fazia aquelas pinturas no chão, sem pincel, ele entrava exatamente nesse estado. O que é o estado de flow? O Csikszentmihalyi verificou que os pintores, quando eles estavam trabalhando, eles entravam num estado que eles esqueciam de todo o resto. Eles não sentiam fome, não sentiam frio, não sentiam cansaço, não sentiam sono, esqueciam de todos os problemas da vida, não percebia a hora passando. E era um estado que, para eles, era extremamente positivo. O Csikszentmihalyi ficou muito impressionado com esse estado, e ele começou a pesquisar para ver se outras atividades também geravam. E o que ele verificou é que em qualquer atividade humana é possível entrar em flow. Qualquer atividade humana, não só artistas, atletas, músicos, dançarinos, mas mesmo no trabalho é possível entrar em flow. Não é uma contradição. Pelo contrário, muita gente entra em flow durante o trabalho. Então, flow seria esse estado onde o seu corpo e a sua mente fluem de uma forma extremamente harmoniosa. Você tem uma combinação desses fatores. É um estado de motivação intrínseca, ou seja, a pessoa que está pintando, ela não está ali motivada porque ela vai receber um dinheiro ou por alguma recompensa material que ela vai receber depois, mas sim pela própria satisfação que a atividade lhe proporciona. Então, isso seria motivação intrínseca. É um estado de concentração muito alta, muito alta, extremamente alta, e um estado emocionalmente muito positivo. Geralmente, quando você pergunta para as pessoas quando você é mais feliz, ela vai dizer alguns momentos onde ela está em atividades que ela costuma entrar em flow. E é um estado onde você tem um alto desempenho. As melhores performances de atletas, músicos, qualquer atividade humana acontecem quando a pessoa está exatamente nesse estado de fluxo. Só que tinha um porém. Conforme o Tick Sandmihal foi avançando nas pesquisas, ele verificou que somente você ter uma atividade engajada que proporcione a flow muitas vezes não era suficiente para uma vida feliz. O próprio exemplo que eu trouxe aqui, do Pollock, ele foi uma pessoa que, quando ele não estava pintando, a vida dele era um caos. Tinha problemas de relacionamento, alcoolismo, depressão. Morreu vítima de um acidente, que alguns acham que foi um suicídio. Então, o que o Tick Sandmihal percebeu é que não bastava o fluxo apenas em uma atividade. Era necessário que a sua vida inteira estivesse em fluxo, estivesse em harmonia. E, para isso, era importante que a sua vida tivesse significado e propósito. Eu trouxe aqui exemplos, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, são pessoas, grandes líderes que, apesar de todas as adversidades que enfrentaram, eles tinham uma vida com significado e com propósito. Tinham essa sensação de significado e propósito. E, na psicologia positiva, o significado é definido como servir a uma causa maior do que a você mesmo. servir a uma causa que vai além de benefícios somente para você e deixar um legado para a humanidade para depois que você se for. A felicidade autêntica, então, na visão da psicologia positiva, ela vai acontecer quando você vive uma vida plena. E a vida plena é uma vida plena de emoções positivas, de engajamento, experiências de fluxo e significado na sua vida. Voltando às missões da psicologia, a última missão que a psicologia positiva se focou para resgatar foi identificar e cultivar talentos humanos. Na psicologia positiva, foi dado o nome de forças de caráter e virtudes. O Martin Seligman, juntamente com o Christopher Peterson, eles pensaram em construir um manual. Da mesma maneira como, na medicina, na psiquiatria, existe um manual de classificação de doenças mentais, eles pensaram por que não fazer um manual de classificação, não de doenças, mas do que o ser humano tem de melhor, ou seja, as suas forças e as suas virtudes. E aí eles desenvolveram este manual, então, chamado Manual de Classificação de Forças e Virtudes. Eles fizeram uma ampla pesquisa, mapearam todas as doutrinas, todos os códigos de conduta, do Oriente ao Ocidente, da Antiguidade até a época atual, e verificou quais eram as grandes virtudes que estavam presentes em praticamente todos os códigos humanos. Chegaram em seis grandes virtudes e 24 forças de caráter que compõem essas virtudes. As seis grandes virtudes são sabedoria, coragem, humanidade, transcendência, temperança e justiça. E aí existem muitas forças que compõem essas grandes virtudes, e tudo isso levaria, o desenvolvimento disso e a aplicação disso na nossa vida levaria a uma vida com mais emoções positivas, engajamento e significado. Esse modelo está sendo usado muito na área clínica, está sendo usado na área da educação, e agora está sendo muito usado também na área organizacional, no desenvolvimento do potencial humano. Uma pesquisa do Instituto Gallup, com 4 milhões de pessoas em mais de 100 países, perguntou, em seu trabalho você tem a oportunidade de fazer todos os dias o que você faz de melhor? Ou seja, você tem a oportunidade de usar suas forças e seus talentos diariamente no seu trabalho? E o percentual de pessoas que respondeu sim foi 20% apenas. Isso significa que 80% das pessoas se sente subaproveitada no trabalho, sente que tem forças e talentos que ela não está utilizando no trabalho. Imagina se as empresas conseguissem aumentar esse número para, por exemplo, 40% ou 80%, o que é que aconteceria com a força de trabalho nas empresas. Seria muito importante que isso acontecesse. O que eu vejo, geralmente, nas empresas, é que elas olham muito para fora. Então, elas querem procurar atrair o candidato talentoso, selecionar a pessoa talentosa, e elas esquecem de olhar para dentro e enxergar que o talento está lá dentro e, muitas vezes, não está sendo utilizado. Por isso que eu gostaria de finalizar com uma frase, não é de nenhum grande pensador, não, é minha mesmo. Ao invés de procurar por pessoas talentosas, procure encontrar os talentos das pessoas. Todas as pessoas têm talentos, se você procurar, você vai encontrar. Muito obrigado. Tchau. 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 E aí